Do alto vem Povos do Rio Negro celebram da Bacuri Do alto vem, do alto vem Povos do Rio Negro celebram da Bacuri União de cuidado e calor De cuias feitas em mãos Passadas por gerações Arapaço, Pani, Uabará Correm o terreiro, é sagrado louvar Do alto vem, do alto vem Povos do Rio Negro celebram da Bacuri Do alto vem, do alto vem Povos do Rio Negro celebram da Bacuri Barassana, Baré, pensando o que dá Não tenho medo, forte é o nosso bradar Isolado das águas, o pés, Curiari Carapana, Curipacô O barro reacende ser encantado Que tiria com o Neu, Macuna Meritim, Tabuiá Piratabuiá É de raiz a se antecedura Dariano, Oretena Guaranazupacumaê Cantos se entrelaçam em forte voz luna Amazônia indígena Sabedoria milenar Todos em pé Desnudas Compartindo Cuiais A eternizar Mantenham feliz A esperança de pé Formegueiremiu Pai que sés Formegueiremiu Pai que sés Sou Mundurucu Partião Contra a grande destruição Formegueiremiu Pai que sés Formegueiremiu Pai que sés Sou Mundurucu Partião Contra a grande destruição Tragam os nativos Para a resistência dos mil nomes E nunca esqueçam Mantenham a feliz esperança de pé Barassana, Baré Pensando o que dá Não tenho medo Forte é o nosso bradá Isolado das águas O Pés Curiari Carapanacuripacô O barro reacende Ser encantado Que tiria cuneou Macuna Macuna Miritibabuiá Piratabuiá É de raiz Azeanta e Segura Dariano Ouretena Guaranazupacumae Cantos se entrelaçam Em forte vozuna Amazônia indígena Sabedoria milenar Todos em pé Todos em pé Desnudas Compartindo Cuiais A eternizar Mantenham feliz A esperança de pé Fomeguei Fomegueira e Mil Pai Tisseis Fomegueira e Mil Pai Tisseis Sou Munduruku Guardião Contra a grande Destruição Fomeguerimi, o pai que sés Fomeguerimi, o pai que sés Sou munduruku, guardião Contra a grande destruição Tepacuri Ah, 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 ah